Aí galerinha, chegamos aqui no Cristo, lotado galera, olha que lugar sensacional, olha que visão, olha o que Deus proporciona pra gente Subimos a serra com a nossa CBR, agora a gente tá visitando o Cristo Redentor aqui de Pós-Caldas O Rio de Janeiro tem, mas Pós-Caldas tem também, olha a visão da cidade galera Que visão mais top, sensacional né O dia que você tiver curiosidade de vir naquele passeio fantástico, no sul das Minas Gerais, Poços de Caldas Aí você não pode perder o Cristo nosso aqui não O do Rio de Janeiro é top, mas o nosso é top também Olha a visão da cidade galera, por cima aqui Top né Se você curte rolezinho, simples, mas bacana Já escreve no canal do homem mais louco do Brasil, o Zói 99 O trem é fantástico né De vez em quando a gente sai pra dar aquele passeião muito louco Olha o Cristo nosso O Cristo tá aí, bacana demais Top, mais top mesmo E passear de moto Visitar esse lugar fantástico, bonito Ah é bacana demais né Eu fico até meio sem palavras, porque a gente não é muito bom nas palavras não Mas o lugar é top demais, olha a visão cara Se você ver a cidade inteirinha aqui por cima No meio da natureza, respirando o ar puro Tem que ter essa trilha aqui ó galera Que a turma sobe por essa trilha também Só que essa trilha é meio pesada Pra você subir aqui tem que ter um pouco de força no carcanhar Senão não chega também não Vou descer um pouquinho aqui pra nós ver um pouquinho da trilha Olha a trilha como é que é feira Qualquer dia desse eu vou subir ela de apia também Pra vocês verem que bacana Tem uns que sobem, tem uns que descem A trilha Vou chegar mais pra baixo aqui pra nós ver um bocado Aqui ainda dá pra ver a cidade melhor ainda Opa, chique mesmo? Opa, graças a Deus Bom demais Amém Falou meu parceiro Bom dia pra moto, parabéns Ô valeu Moto é bom demais né Eu gosto mais Valeu Se Deus quiser, Deus te ouça O cara viu nossa 611, gostou Deus parabéns Fico feliz por isso Que é conquista